E aí galera, beleza? Aqui é o Mano Birdola Pô, vocês devem estar estranhando, né? Eu postar vídeo depois de 5 meses, foi mal, mano Aconteceu muita coisa na minha vida Comecei a faculdade, tô ajudando meu pai no trabalho Tô querendo pegar um estágio, né? Começar a trabalhar, muito bom, inclusive Por isso eu dei essa paradinha no canal, mas bora pro que interessa Pra quem não sabe, meu querido amigo Elk12Underline Fez um servidor no Minecraft há um tempo atrás Mas acabou que deu uns problemas na vida dele Ele começou umas coisas aí e teve que abandonar o servidor Mas agora ele tá de volta E vai ter muita coisa nova que eu vou estar divulgando aqui pra vocês Mas antes vamos falar das coisas básicas, né? Que já tem nos servidores de Minecraft por aí Uma delas é sistema de economia padrão Você pode comprar e vender itens de outros jogadores Clãs, proteção de terreno Pra justamente não ter isso de destruir seu lugar, te roubar, por aí vai Sistema de RPG A cada ação que você faz, quebra um bloco de terra, madeira, pedra Você ganha um pontinho ali e quanto mais pontos você ganha Mais você fica bom naquilo e mais skills você vai adquirindo E por fim, pets Tem que ter pets Se não tiver um petzinho te seguindo ali Não é um servidor de Minecraft, acredite A coisa mais básica e essencial que tem que ter É ter suporte pra Java e Bedrock Ou seja, se você joga no celular, PC, Xbox Seja onde for Você pode estar jogando no servidor de boa Se você usa mod de voz Tu consegue interagir com outros players Através de mods que estão aí na tela E só de você chegar pertinho da pessoa Tu consegue conversar ali de boa É incrível Acredito eu que no futuro vai adicionar Mais coisas assim pra se comunicar Através do Discord Por aí vai E as coisas novas Que é o que me pegou, irmão Eu vou julgar por causa disso, aliás É a nova geração de biomas e estruturas pelo mundo Vai tá passando aí no vídeo, né? Tanto no mundo normal O Nether e o The End Tem que ter coisa nova Senão acaba enjoando demais Os spawners tem upgrade Ou seja, gera mais mobs Mobs forte, por aí vai E novos encantamentos como Escavar Que você quebra 3x3 Vínculo de alma Se você morrer o item continua com você Isso aí é muito bom E o Devorador de almas Que recupera seu HP Quando você bate em alguém Lógico, não são só esses encantamentos Tem muito mais Vocês podem estar pegando eles Ou trocando E o principal sistema, mano O principal plugin Que é o sistema de raças Ao entrar no servidor Tu recebe uma raça aleatória Tendo elas humano Você é só um humano normal Tem a raça de elfo Você é mais rápido Porém tem menos vida E ganha alguns buffs em biomas de floresta Por aí vai Anão Quem não quis virar um anão bombado emo Agora você pode Você ganhar alguns buffs Estando abaixo da coordenada 0 Como se fosse esses anãos de RPG Que geralmente moram embaixo da terra Tem as vilinhas lá Por aí vai Temos o Tritão Quem assiste o One Piece aí vai saber E ele pode respirar embaixo da água Tem mais força na chuva Qual que é o buff relacionado à água Que tu pensar vai ter nele A propósito Eu acho que é uma das raças mais OP Temos o Alado Que pelo nome não parece Mas é como se fosse Um anjo Um pássaro Por aí vai Você ganha buffs acima da camada 100 Ou seja Tu vai ter que fazer seus ninhos lá em cima E temos a classe de Fungo Que tem poucos status Porém tem várias skills Por exemplo Você tem o que? 6 Curação de Vida Tu pode estar usando uma skill ali Pra se curar Regenerar a fome É uma raça relacionada A planta e fungos Por aí vai Mas tem muitas skills Todas as raças Tem duas revoluções Como se fosse Pokémon mesmo E futuramente Elas vão ter skills Que você vai poder estar usando A qualquer hora E qualquer momento E é isso Sever Claramente tem muita mais coisa Pra comentar aqui Mas se eu comentar demais O vídeo vai ficar muito grande O link do servidor do Discord Tá aí na descrição Caso você tenha alguma dúvida Você pode estar falando aqui Nos comentários Ou lá no Discord Também tem o Trello do servidor Se você tem interesse Ou quer ver alguma informação Vai lá Que tem muita coisa E o IP do servidor Tá aí na descrição também Então aproveitem É isso guys Foi mal por ter sumido Mil perdões Valeu, falou E fui Peace